Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com a gravação de mais um romance de Cordel, na verdade aqui pessoal, a continuação da história do papagaio misterioso e os sofrimentos de Jobão. Lembrando, meu amigo, minha amiga, que este Cordel já está gravado no canal. Acontece que aqui no canal tem mais de 700 vídeos gravados. Muitos dos vídeos que foram gravados lá atrás, lá atrás, estes Cordéis, as pessoas pedem para gravar, falam assim, olha, grava o Cordel tal para mim. Só que estes Cordéis já estão gravados no canal. É que o canal tem mais de 700 vídeos. Então, agora, toda vez que alguém me pedir um Cordel, eu vou regravar este Cordel para essa pessoa que me pediu, que não viu que o Cordel está no canal. Porque muitas vezes eu respondo com o link do Cordel, respondo avisando, olha, o Cordel já foi gravado. Só que a pessoa mesmo assim não consegue ver, então não tem problema nenhum, tá bom? Não tem nenhum problema eu gravar o Cordel novamente, tá bom? Pelo contrário, eu me sinto muito feliz de fazer isso para você em atender o seu pedido. Lembrando que a regravação, ela não entra na conta dos mil Cordéis, tá bom? A regravação não entra. É por isso que aqui eu não falo o número do Cordel, porque somente os novos Cordéis entram na conta dos mil romances de Cordel. A regravação não entra. João Santos, muito obrigado meu amigo, Beto Oliveira Escorpião, Jurani Pessoa, Maria de Jesus Castro, Terezinha Teles, Roberto Nascimento, Edmilson, Adriene, Savazone Morelato, Manuel Dias, Carminha Gomes, Severina Oliveira, Antônio Pedro, Terezinha Teles, Beto Oliveira Escorpião, Gente como a gente, é o nome do perfil aqui, Maria José Muniz Salles, Jurani Pessoa, Romilda Maria, que foi quem pediu aqui o romance do Papagaio Misterioso, tá bom? Que eu estou regravando aqui, tá bom? Branco Marinho, Luciana Fiúza, Oscar Alves dos Santos, Raila Teles, Free Fire Boots, Carminha Salviano, Raimundo Nonato, O perfil aqui também, Moedas e Curiosidades, Fábio Farias, Fábio Farias, Loami Araújo, Loami, olha, o Fábio Farias aqui pediu um romance, Eu Sou de José Batista de Barro Preto, José Batista de Barro Preto, Bahia, gostaria de ouvir o romance do Cavaleiro das Flores, Esse romance, o Cavaleiro das Flores, é um que já está gravado, tá bom? O Cavaleiro das Flores, deixa eu botar aqui, ó, o Cavaleiro das Flores, esse cordel já está gravado, Só que mesmo assim eu vou regravar, é um prazer regravar, não tem problema nenhum regravar, beleza? Vou gravar aí para o meu amigo Fábio Farias, beleza? Então vamos aqui para a parte 2, a história do Papagaio Misterioso e os Sofrimentos de Jobão, tá bom? A parte 2, a parte 1 eu gravei agora há pouco, vamos lá então, deixa eu só aumentar aqui a fonte, Continuação da história do Papagaio Misterioso e os Sofrimentos de Jobão, beleza? Vamos lá, o leitor deve ter lido a história de Jobão, o falso que levantou a esposa do irmão, A causa do crime injusto que ficou sem punição. A história é a seguinte de Alvino e a Princesa, o Papagaio Misterioso, Que fez de ambos a defesa da crueldade do Jobão com o irmão da pobreza. Jobão, sentindo remorso daquele crime horroroso, Ardeu-lhe a consciência em sua alma de criminoso, Ficou logo a conhecer Deus o quanto é poderoso. Resolveu retirar-se por viver injuriado, Anunciou nos jornais a venda do seu sobrado, Devido o desgosto que tinha de ser sempre reprovado. Eram 6 milhões de libras que pelo prédio exigia, E era muito barato, pois mais de 8 valia, Quando chega o cobrador, cobrando o que ele devia. Entregou-lhe a fatura do grande banco estrangeiro, Que ele estava devendo 20 milhões em dinheiro, Recebe o papel legal, justamente verdadeiro. Disse Jobão, ora esta, a quem tomei emprestado, Não devo nada a ninguém, não comprei nada fiado, Disse o freguês você paga, ou o prédio vai embargado. Parece ser um ladrão, que deseja me roubar, Disse ele, não senhor, eu venho que é meu cobrar, Só não quero ouvir pilhéria, o senhor me maltratar. Jobão coçou a cabeça, querendo desapontar, Deu logo parte ao juiz, para a coisa averiguar, Foi chamado cobrador, para a história contar. Enfim, perguntou o juiz, este homem lhe comprou, Alguma mercadoria, que nesta conta importou, E disse ele, foi o dinheiro, quem emprestado me tomou. Na firma estava escrita, o nome do aludido, Que daquela baronesa, foi o primeiro marido, O barão não tinha pago, por ter a conta esquecido. No livro de contas externas, acharam então registrado, Aquela grande importância, que o barão tinha tomado, E para pagar a dívida, foi o prédio hipotecado. Quer dizer, quem devia o dinheiro, Era o barão, antigo marido da baronesa viúva, Que depois casou com Jobão. Tomaram mais os navios, que possuía Jobão, Ficando quase desmola, resolveu mudar-se então, Para um país estrangeiro, muito longe do irmão. Alvino comprou um sobrado, por achar muito decente, Mandou buscar o pai dele, Deu-lhe o prédio de presente, Por ter sido de Jobão, Vivia o velho tristemente. Vivia o velho tristemente. Jobão em terras estranhas, Foi então negociar, Com o resto do dinheiro, Porém entrou em azar, Desapareciam os lucros, Sem mais poder prosperar. Ficou em tais condições, De comprar até fiado, Ninguém queria vender-lhe, Por vê-lo quase arrasado, A baronesa chorava, Lastimando seu estado. A casa onde morava, Foi tomada em pagamento, Chegou a preta miséria, Na casa do avarento, Cada dia que passava, Aumentava o sofrimento. Mudou-se para um subúrbio, Onde vivia isolado, Dentro de uma chopana, Como qualquer flagelado, Sem saber o que fazer, Maltrapilho e maltratado. Com poucos dias, Um tirano, Começou a seduzir, A mulher do infeliz, Até que a fez fugir, Para um estranho país, Que ele não pôde ir. Jobão ao chegar em casa, A esposa não encontrou, Quase morre de desgosto, Porque ela lhe deixou. Lembrou-se do grande crime, Injusto que praticou. Para não morrer de fome, Começou a mendigar, Porque não tinha coragem, De no pesado pegar, E não regressou a pátria, Com vergonha de voltar. Dizia ele chorando, Tão rico que fui a outrora, Porém estava devendo, É justo que pague agora, Quis descasar meu irmão, Fiquei sem minha senhora. Dormia pelas calçadas, Atua morrendo de fome, Devido a sua pobreza, Ninguém falava em seu nome, Quem vive dessa maneira, É raro o dia que come. O rei daquele país, Precisava de um criado, Que soubesse muito ler, E fosse civilizado, Uma alma criteriosa, Para não fazê-lo roubado. Um conselheiro do rei, Vendo Jobão mendigar, Disse um homem como esse, Devia se empregar, Se sujeitou a pedir, Porque achou feio roubar. O sábio chamou Jobão, E ele foi humilhado, Vive de pedir esmola, Não passa de desgraçado, O senhor se atreve a ser, Do imperador criado, Quero, lhe disse Jobão, Ser criado do imperador, Disse o sábio, É preciso examinar o senhor, Se sabe ler e escrever, Se tem limpo seu pudor. Disse Jobão, Eu conheço, A língua alemã e inglesa, A hebraica e a latina, A castelana e a francesa, A espanhola, a italiana, A turca e a portuguesa, Conheço outras diversas, Sou um poliglota ilustrado, Vivo de pedir esmola, Porém já fui bem medrado, Nunca manchei meu pudor, Sou pobre, porém honrado, O sábio deu roupa para ele, Ao rei se apresentou, Garantindo seu anjo, O sábio o afiançou, E por criado do rei, O miserável ficou, No palácio do império, Espanava tudo e varria, Lavava as escarradeiras, Ganhando uma micharia, Somente o resto da mesa, Era o que ele comia, O rei tinha um brilhante, De muito grande valor, Desapareceu do trono, Da mesa do imperador, Foi logo preso Jobão, Como ladrão malfeitor, Foi preso também o sábio, Que o fez afiançado, Porém Jobão inocente, Ia então ser degredado, Para uma ilha no mar, Sem a joia ter roubado, O sábio pagou a joia, E foi degredar Jobão, Para uma grande ilha, Que era a maior prisão, Se as feras não devorasse, Morreria sem o pão, Ficou Jobão no degredo, No meio da sepultura, Meditando como um falso, É a maior desventura, Que abraza a consciência, Da alma honesta e pura, Disse Jobão, Eu já sei, Que a calunha é cruel, Caluniei uma santa, Ao seu esposo fiel, Para a punição do falso, Desapareceu o anel, Sei que aqui em breve morro, Vou ousar da oração, Caiu prostrado de joelho, Todo cheio de confusão, Pedindo a Jesus Cristo, Que tivesse compaixão, Senhor, Vós sendo inocente, Também foste calunhado, Perdoaste aos algozes, Por quem foste maltratado, Não farás, Senhor, Juízo, Dos males que tenho abrado, Perdoaste ao ladrão, Os crimes que praticou, E aquela meritriz, Que os vossos pés enxugou, Perdoastes o longuinho, Que do teu peito dilacerou, Jobão estava orando, Rezando uma ave maria, Quando surge de repente, Uma grande gritaria, Ao gazar era tão grande, Que ele mal entendia, Era um bando de papagaios, Que vinha alto voando, Sentaram-se numa árvore, Que a ficou balançando, Lembrou-se do papagaio, Pôs-se a chorar soluçando, O bando inteiro voou, Ficando só um pousado, Olhando para Jobão, Porém muito admirado, Perguntou o que estás fazendo, Sozinho aqui degredado, Disse Jobão, Estou pagando, Aquele falso de outrora, Que de dois justos eu fiz, A crueldade apiora, A justiça do céu pune, Estou sendo punido agora, Que herde grande teu orgulho, Não eras tão orgulhoso, Tu já estás conhecendo, Deus o quanto é poderoso, Disse ele, Deus me castiga, Mas como pai é bondoso, Disse o louro, Não há dúvida, Ele não olha o passado, O pecador arrependido, Tal bem-aventurado, Disse Jobão, Por Deus te peço, Tenha dó do meu estado, Disse o louro, E eu posso, Dessa ilha te tirar, Se eu não sou navegação, Que a ti possa levar, Disse Jobão, Sou indigno, De um santo me salvar, Perguntou o papagaio, Estás com fome Jobão, Disse ele, Há três dias, Que eu sofro privação, Espere que vou buscar, A tua alimentação, Naquele mesmo momento, Bateu asas e voou, Com dez minutos depois, O papagaio voltou, Com pão e carne no bico, E a Jobão entregou, Jobão pôs-se a comer o pão, Porém sempre a suspirar, Lembrando-se dos seus pais, Começou logo a chorar, Da grosseria que fez, Sem os prantos ocultar, Murmurou o papagaio, Sei por que estás chorando, Agora mesmo teu pai, Está a Deus por ti orando, Já tem saudades de quem, Vivi outrora zombando, Disse ele, É verdade, Eu fiz muita ingratidão, Quem me dera, Vê-lo agora, Para pedir o perdão, Queria beijar-lhe os pés, E receber a benção, O papagaio arrancou, A pena de uma asa, E entregou a Jobão, Era quente como brasa, E disse, Bote-a no bolso, Que amanhã estará em casa, Eu vou lá ao teu país, Aos teus pais avisar, Que amanhã muito cedo, Tu por lá has de chegar, Que teu pai, Por tua causa, Está quase amaluca, O papagaio foi embora, E o infeliz ficou, A noite se aproximando, Numa árvore se trepou, Interessante é contar, O que o papagaio avisou, Às nove horas da noite, O velho estava deitado, Quando ouviu um papagaio, Cantando muito vexado, Dizendo de cá o pé, Meu louro, Lá em cima do telhado, Ao vindo mais a princesa, Tinham ido visitar, Conversaram até tarde, Não puderam mais voltar, Se espantaram ao ouvirem, O papagaio falar, Das frases do papagaio, A princesa teve decoro, Disparou em grande choro, Gritando muito assustada, Aquela fala é do louro, O papagaio dizia, Dá-me um beijinho, Meu bem, Que há anos não te vejo, Por viver de ti além, Disse a princesa, Dessei, Quero beijar-te também, Sou o papagaio louro, De qualidade real, Dá-me um beijinho, Meu bem, Ó meu divino casal, Meu senhor, Minha senhora, O meu amor tão leal, Lá em cima do telhado, Dava beijos que admirava, A princesa como louca, De braços abertos o chamava, Porém o chamado dela, Parece que não ligava, Surgiu no seu pensamento, A luz da sabedoria, Que ela chamando assim, O papagaio não descia, Quem o faria descer, Era uma ave maria, A princesa ajoelhou-se, Começou a rezar, A saudação angélica, E antes de acabar, O papagaio desceu, E começou a cantar, Aí ajoelharam-se todos, Em ato de oração, O papagaio cantava, Causando admiração, Beijando aos dois jovens, No rosto, Nos pés, Nas mãos, Disse o papagaio ao velho, Descanse seu coração, Daqui a duas mil léguas, Teu filho está na prisão, As suas preces me obrigam, Fazer sua salvação, Amanhã muito cedinho, Ele estará aqui com certeza, Custarão a conhecê-lo, Devido a grande pobreza, E de vez em quando dava, Um beijinho na princesa, O velho pôs-se a chorar, E o papagaio perguntou, E ao papagaio perguntou, Por que meu filho foi preso, Que crime ele praticou, Um falso que um malvado, Sem piedade o levantou, Disse o papagaio a Deus, Não posso me demorar, Pois eu moro muito longe, Tenho contas a prestar, Não levarei muito tempo, Para tornar a voltar, Foi embora o papagaio, Nessa mesma ocasião, Ficando a princesa aflita, E sem ter consolação, Deixemos o papagaio, Vamos falar em Jobão, Jobão agarrou a pena, Dentro do bolso botou, A meia noite apareceu, Uma ave que o pegou, Mas ele estava dormindo, Não viu o que se passou, Dormindo ele sonhava, Que ia pelo caminho, Porém era no espaço, Não tinha pau nem espinho, E ouvindo um papagaio, Pedindo a ele um beijinho, O papagaio era verde, E amarelo cor de ouro, Que no sonho para ele, Fugia como tesouro, E ele também dizia, Dá-me um beijinho meu louro, Quando amanheceu o dia, Jobão estava acordado, Deitado em uma cama, Com o velho pai de um lado, E despertando do sono, Ficou bastante assombrado, Conheceu seu sobrado, Prestando toda atenção, E ali pertinho dele, Sentiu cair o cartão, Escrito a casa paterna, Onde moraste, Jobão, Porém todos ali dormiam, No grande sono ferrado, Dizia, estarei sonhando, Mas como estou acordado, Então chamou pelo velho, Um tanto desconfiado, O velho então levantou-se, E ao avistar Jobão, Disse, será o meu filho, Ou então será Jobão, Parece um desvaneio, De um sonho ou ilusão, Jobão caiu-lhe aos pés, Chorando agoniado, Disse o velho se penas, Por mim estás perdoado, Deus que te faça feliz, Meu filho, Meu filho de leto amado, Meu pai eu ainda estou vivo, Murmurou aflito Jobão, Desperta também a velha, Já cheia de confusão, Pensando também ser o sonho, Uma saudosa ilusão, É a alma do meu filho, Que agora apareceu, Estava preso na ilha, Uma fera o comeu, Vem cá dar-me um abraço, Receba um beijinho meu, Quando ambos conheceram, Que estavam acordados, Abraçaram seu filhinho, De amor tão abrasados, Daquelas grandes saudades, Ficaram aliviados, Perguntaram a Jobão, Como ele ali tinha entrado, Aquele grande mistério, Por ele era ignorado, Apenas ele contou, O que fica aqui narrado, O velho chamando o rei, Ele veio com a princesa, Aquela grande novidade, Causou a todos surpresa, No mundo quem pode é Deus, E tudo mais é fraqueza, Que é feito de tua esposa, Disse ele foi embora, Foi amar a outro homem, Para fazer a piora, Disse ao vindo a sorrir, Talvez seja até melhora, Fez logo todo o exame, Do que ele tinha perdido, Mais de vinte milhões, Tinham desaparecido, Disse o resto é nada, Pior se tivesse morrido, Ao vindo deu logo a ele, Patente de marachal, Uma espada de ouro, Que não havia igual, E pagou-lhe os prejuízos, Todo em dinheiro legal, O velho deu a Jobão, O referido sobrado, Ficou morando com ele, Que vivia cabrunhado, Com saudade da esposa, Que outro tinha levado, Ao vindo telegrafou, Ao império do malvado, Que sob pena de morte, Chegasse até seu reinado, Para contar a história, Do tal brilhante roubado, Recebendo o telegrama, No outro dia embarcou, O navio era ótimo, Com poucos dias chegou, E o rei amildamente, Toda a história contou, Disse que em seu reino, Tinha botado um criado, Que se chamava Jobão, Porém foi calunhado, Devido um brilhante dele, Desaparecer do reinado, E a joia apareceu, Ao vindo interrogou, Ao destelhar o sobrado, Um operário o encontrou, Dentro de um ninho de rato, E o mesmo me entregou, E o rapaz que o senhor, Mandou botar no degredo, As de dar-me conta dele, O caso não é brinquedo, O rapaz é meu irmão, O rei aí teve medo, Quando a joia apareceu, Mandei buscar o criado, Que estava inocente, Porém não foi encontrado, Disse ao vindo a sorrir, O senhor é um malvado, O senhor vai pagar caro, A vida do meu irmão, Custa cem milhões de libras, E por acomodação, Para o senhor ter juízo, Não degredar um cristão, Mandou que ele assinasse, Ele teve que assinar, Os cem milhões de libras, Prometendo mandar deixar, Mas com medo do rei alvino, Tratou logo de pagar, Quero dinheiro legal, Somente em puro ouro, Eu devia mandar prendê-lo, Só pelo seu desaforo, De querer um miserável, Sem causa tirar-lhe o couro, O rei pagou cem milhões, Alvino deu ao irmão, Ficou dez vezes mais rico, Porém com outro coração, Dando esmola à pobreza, Todo cheio de união, Na mesa do marechal, Outro rico não comia, Só olhava para o pobre, Que oprimido gemia, Não perdeu mais uma missa, E comunga todo dia, Porém pensando na esposa, Era um acabar de vida, Sentia falta na mesa, Ainda mais na dormida, Pedindo a Deus que mostrasse, A sua esposa querida, Agora vamos falar, Na soberba baronesa, Baronesa que deixou seu esposo, Naquela cruel pobreza, Que um outro carregou-a, Para fazer a surpresa, O freguês que carregou, Da baronesa era irmão, Porque viu a pobrezinha, Naquela situação, Só não levou o marido, Por não estar na ocasião, A baronesa chorava, Com saudade todo dia, Outro amor para ela, No mundo não existia, E se ela fosse obrigada, Por seu pudor morreria, Porém morrendo o irmão, Sem recurso ela ficou, Para não morrer de fome, Em uma casa se empregou, Foi viver como criada, Por seu, Pois seu tormento chegou, A patroa era uma condessa, Uma alma bondosa e pia, Amava a baronesa, Sem usar de tirania, E andava com as crianças, Era o trabalho que fazia, O conde tinha um irmão, Um sujeito depravado, De Deus não tinha temor, Era muito obstinado, Querendo botar a pobre, No lamassal do pecado, Desejava conquistá-la, Ela não dava atenção, Às vezes no desgraçado, Passava repreensão, Não contava a condessa, Temendo sua perdição, O monstro se vendo perdido, Sem desfrutar seu amor, Jurou que ela pagava, O que fez o traidor, Do sobrinho inocente, Fez-se ele matador, A baronesa dormia, Com a criança no braço, Ele cravou-lhe o punhal, Que era de puro aço, A facada foi tão grande, Que saiu no espinhaço, E correu esbaforido, Por esta forma gritou, Acuda que a malvada, O meu sobrinho matou, Viram-na ensanguentada, Todo mundo acreditou, Foi presa infeliz, Para ser exterminada, Quase sendo inocente, Sem ser cúmplice em nada, Logo sem perda de tempo, Foi a morte condenada, Sendo ela inocente, Nem não quase inocente, O conde então ordenou, Que dois cruéis a levassem, Para um deserto horroroso, E lá então a matassem, Cortassem-lhe as orelhas, Porém lá mesmo a deixassem, Seguiu com os carrascos, A infeliz baronesa, Carregava um revólver, Que era a sua defesa, Contra qualquer indivíduo, Que lhe fizesse surpresa, Quando chegaram no mato, Ela a arma puxou, Atirou em um tirano, Sem vida em terra tombou, Depois atirou em outro, Como o primeiro matou, Chegando numa cidade, Comprou roupa masculina, Para não ser conhecida, Botou fora a feminina, Porém em trajes de homem, Andava feito peregrina, Naquela grande cidade, Morava o pai dela então, Era ela de nome mudado, E se assinando por João, E cozinhar para os ricos, Era a sua profissão, Na casa de um grande rico, Faltava um cozinheiro, Era a casa do pai dela, Milionário e banqueiro, O mais rico daquela terra, Que zombava com dinheiro, Ela conheceu o pai, Prestou-lhe toda a atenção, Tomou conta da cozinha, Foi acender o fogão, Sem ninguém saber que era, A esposa de Jobão, No tempo que era moça, Para o velho cozinhava, De forma que sem ser ela, Outra pessoa não deixava, O pensamento do pai, Só ela adivinhava, Depois que ela casou-se, Nunca mais comeu a gosto, Por mais que fosse bem feito, Ele passava em rosto, Ninguém o satisfazia, Já causava até desgosto, O velho então não gostava, O velho então gostava, De pirão muito mexido, De galinha cozinhada, Com ovos mole e batido, Desta forma ele comia, Que ficava agradecido, Quando João o cozinheiro, Botou aquele pirão, Para o velho comer, Para o velho pai comer, Comeu com satisfação, Depois, Depois pôs-se a chorar, Como menino pagão, Por que choras, Perguntou, A velha muito vexada, Eu choro por minha filha, Que anda abandonada, Esta comida lembrou-me, A nossa vida passada, A velha disse, Na verdade, Esse Jobão adivinha, Fez agora a comida, Como minha Francisquinha, Casou-se com treze anos, Ainda era tão novinha, Ai meu Deus, Dizia ela, Onde anda minha filhinha, Talvez morrendo de fome, Nua cruel, Pobrezinha, João quis alarmar, Em prantos, Correu logo, Para a cozinha, Nisso disseram, O de casa, Que tremeu, Todo salão, Disse a velha, Em soluços, É o meu genro Jobão, Essa notícia espantosa, Fez como ver a João, Jobão foi bem recebido, Porém mostrava tristeza, Quando a sogra perguntou, E a sua baronesa, Disse ele, Me deixou, Quando estava na pobreza, Um tirano seduziu-a, Me deixou e foi embora, Quando disseram, Or de casa, Responderam, Or de fora, Era o correio que chegava, Com uma carta nessa hora, Era uma carta de luto, Depois de a terem lido, A mesma vinha narrando, Que o filho tinha morrido, A baronesa irmã dele, Tinha largado o marido, Vivia com o irmão, Honesto e muito caprichosa, Mas matou uma criança, Se fazendo criminosa, Foi condenada a sofrer, Uma morte horrorosa, Jobão quis suicidar-se, Com um revólver na mão, Porém tomaram a arma, Lá na mesma ocasião, Para moderar um pouco, Deram calmante a Jobão, Então na carta dizia, Que o conde Agripino, Da baronesa Francisca, Tinha se feito assassino, Por ela ter assassinado, O seu filho pequenino, Jobão aí telegrafou, Aquele conde falado, Que sobre pena de morte, Chegasse até o reinado, E viesse com urgência, Não fizesse maçado, O conde muito apressado, No outro dia embarcou, Desconfiado na corte, Sem mais demora, Chegou, Logo na sua chegada, Jobão o interrogou, Disse o marechal Jobão, O senhor mandei o chamar, Porque desejava vê-lo, Para o senhor me contar, A história da mulher, Que o senhor mandou matar, O conde, E com sua cabeça, Disse para o general, Mandei matar, É verdade, Porque era natural, Ela matou-me um filho, Assassinado a punhal, O senhor viu a matar, Respondeu o conde, Que não, Porém tinha testemunha, Que era um seu irmão, A baronesa presente, Prestando toda atenção, Pois o senhor está preso, Mande chamar seu irmão, Para contar a história, E ter a condenação, Pela morte da mulher, Sem a vida ficarão, O conde baixou a cabeça, E começou a chorar, Jobão encolarizado, Só faltava desatinar, Com o revólver na mão, Com vontade de o matar, Disse João cozinheiro, Tenha calma meu senhor, Esse homem não tem culpa, O irmão é o causador, Da criança inocente, Foi o cruel matador, Sou testemunha ocular, Vi tudo o que se passou, Vi tudo o que foi passado, Da infeliz empregada, Queria ser namorado, Porém ela não ligando, Matou para ficar vingado, A criada era honesta, Como ela não a via, O irmão do senhor conde, Em contínuo a perseguia, Era audaz e atrevido, Todo cheio de tirania, Viu que ela não queria, Ele como namorado, A criada estava dormindo, Ele entrou disfarçado, Nessa ocasião matou, O sobrinho apunhalado, Depois que matou a criança, O tirano alarmou, Caluniando a criada, Dizendo que ela o matou, Como era seu sobrinho, Todo mundo acreditou, Eu que estava presente, Vi quando ele morreu, A criada quando foi presa, A sentença que recebeu, Quando ela foi morrer, Só não vi quando sofreu, Então foi preso o irmão, Da onde veio logo escoltado, Causador daquela morte, Como aqui fica narrado, Presente ao marechal, Foi o mesmo confessado, Disse Jobão ao tirano, Conte a história seu moço, Se mentir eu lhe garanto, Que há de comer em soço, O mandarei para a forca, Ficará sem o pescoço, Ele contou a história, De tudo que foi passado, Que daquelas duas mortes, Ele era o culpado, Pelo desprezo que ela, Ao infeliz tinha dado, Perguntou Jobão a ele, Você sabe quem a matou, Disse o malvado não sei, Ex-baforido chorou, A minha querida esposa, Ele assombrado ficou, Deu a liberdade ao conde, Porém prendeu o irmão, Mandou botar na cadeia, Como criminoso e ladrão, Das duas inocentes vidas, Que roubou sem precisão, Aí João o cozinheiro, Deu patente de coronel, Levou para o palácio, Seu amigo fiel, Ficando o irmão do conde, Bebendo amargo fel, Ficou servindo ao rei, E ao marechal Jobão, Todos lhe apreciavam, Por ter muita educação, O marechal o chamava, O meu querido João, Um dia em conversa, Com João o marechal, Fiquei sem a minha esposa, Que me era tão leal, Se parecia contigo, Tinha ela o mesmo sinal, É preciso me casar, Não posso viver solteiro, Disse o coronel João, Eu acho bom o cavaleiro, Soltar aquele infeliz, Que está prisioneiro, Disse ele, Não senhor, Há de morrer na prisão, Para pagar o que deve, Merece ter punição, Disse o coronel, É sublime, Quando se dá o perdão, Eu conheço uma história, De um rico que era casado, De uma esposa leal, Que quis fazer-se namorado, Como ela não o quis, Quis ele então ser vingado, Levantou um falso a ela, Porém Deus a amparou, Daquele falso horroroso, A inocente se livrou, E depois como cristão, O culpado perdoou, Por causa desse crime, Ele então foi castigado, Era um milionário, O que tinha foi tomado, E pediu até esmolas, Ficou pobre, Flagelado, Disse Jobão, É verdade, Que comigo foi passado, Coronel seu parecer, Saiu-me bem acertado, Vou mandar soltar o pobre, Embora seja culpado, Mandou soltar o tirano, Que estava prisioneiro, Ele estava quebrado, Mandou suprir com o dinheiro, Porque não tinha um real, Para pagar o carcereiro, Então disse o coronel, Tua mulher ainda vem, E esses teus sofrimentos, Serão transformados em bem, É muito certo o ditado, Como Deus não há ninguém, O coronel foi aos quartéis, Examinou os soldados, Pagando os vencimentos, Que estavam atrasados, E promovendo a muitos, Que eram sábios ilustrados, Disse ele ao marechal, Eu preciso me casar, Não posso viver solteiro, Nesta vida de militar, Eu já tenho algum recurso, Posso uma mulher sustentar, Com quem você vai casar, Já arrumou namorada, Disse João há muito tempo, Eu namoro uma criada, Que vive numa cozinha, Uma simples empregada, Disse Jobão não faça isto, Porque pode ser à toa, Disse o coronel é bonita, Muito, perdão pessoal, Perdão, vou continuar aqui, Desculpem, Disse Jobão não faça isto, Porque pode ser à toa, Disse o coronel é bonita, Muito caprichosa e boa, É filha de um português, Nasceu dentro de Lisboa, E quero que o senhor, Assista meu casamento, Se não ouvir meu pedido, Terei grande sentimento, Lá já tenho reservado, O seu primeiro assento, Disse então o marechal, Só não irei se morrer, Marque o dia e me avise, Que é para eu saber, Na festa do casamento, Quero comer e beber, O coronel foi numa loja, Comprou um rico enxoval, De seda muito finíssima, Mandou fazer a final, Depois da roupa bem feita, Mostrou então ao marechal, Mostrou-lhe todos os vestidos, A grinalda e a capela, E mais as duas alianças, Uma dele e outra dela, E tudo o que precisava, A noiva sendo donzela, Disse o marechal sorrindo, Esta ótima e muito decente, Também vou ver-se-me caso, E há de ser brevemente, Um homem sem uma esposa, Vive porém descontente, Disse João e a mulher, Que não possui o seu marido, É mesmo que um navio, Nas ondas do mar perdido, Sujeita-se a perdição, Sem o caráter devido, O coronel convidou, Todo o povo da cidade, Mandou chamar o conde, E ele foi sem maldade, Junto com a sua esposa, Para aquela novidade, Convidou o imperador, A sua nobre princesa, Para a festa do casamento, Que era uma beleza, Nesses dias os navios, Salvaram a fortaleza, O rei mandou todas as forças, Ficarem de prontidão, E toda a comitiva, Prestando bem atenção, Cantando o hino nacional, Ao içar o pavilhão, Sai então o coronel, De braços com o marachal, E Jobão sorrindo muito, Para ver o nobre casal, João chegando entregou, Foi vestiu em choval, João chegando entrou, Foi vestiu em choval, O salão ficou repleto, E todo o povo ansioso, Para ver a noiva dele, E abraçar o esposo, Quando saiu para os convivas, Um vinho mui saboroso, De mesadas para os pobres, Mais de cem havia ali, Uma orquestra animada, Enchendo de, De mesadas para os pobres, Mais de cem ali havia, Uma orquestra animada, Enchendo de alegria, Viva os noivos, Viva os noivos, O povo em massa dizia, Nisso surge de repente, A noivinha bem trajada, E com um buquê de flores, Sorrindo muito jubilada, Abraça e beija Jobão, Cheia de amor, Abrazada, Jobão quis se levantar, Novamente ela o beijou, O povo toda atenção, Na bela noiva prestou, É o último beijo dela, E o último beijo dela, O marechal aceitou, Adeus meu querido esposo, Anjo do meu coração, Perdoa esta infeliz, Que te fez ingratidão, Venha pagar as saudades, Que sofro por ti então, Quem és? Perguntou Jobão, Eu sou a tua baronesa, Que usei de crueldade, Quando estavas na pobreza, Porém como sou honrada, Conservei minha pureza, Jobão ali conheceu, A sua esposa querida, Apertou ela nos braços, Com a alma internecida, Toda aquela multidão, Com isso ficou sentida, Jobão sorria e chorava, Repleto de alegria, A baronesa em soluços, Perdão a ele pedia, Isto é nada, O marechal, Perdoando-lhe dizia, Disse a baronesa, Eu era, Aquele João cozinheiro, Que bancava o coronel, E era teu companheiro, Que descobri todo o crime, Daquele falso estrangeiro, Jobão gritava chorando, Achei a joia perdida, Agora vou ter descanso, No resto da minha vida, Deixou o povo na festa, E levou sua querida, O rei acompanhou a eles, Até entrar no sobrado, O velho vendo a baronesa, Ficou muito admirado, Deu-lhe muitos parabéns, Dela feliz ter voltado, Três dias de festa rolou, Havendo um forte ruído, O povo admirado, Com esse acontecido, Voltou a mesma união, Por Deus assim ser servido, Foi quando os pais de Jobão, Conheceram a sua nora, Humilde como uma santa, Não era como outrora, Que chamava o pobre lixo, Monturo que bota fora, A condessa com o conde, Foram a casa de Jobão, Pediram com piedade, Ajoelhados no chão, Para ambos perdoarem, A crueza do irmão, Em fim disseram a Jobão, Há muito que perdoei, Era uma dívida pesada, Contra a moral, Protestei, Ele tinha feito, Eu tinha feito com outro, Ele fez a mim, Eu paguei, Jobão então meditava, Aquela grande ira, De andar de porta em porta, Pedindo de vila em vila, Para acabar o orgulho, Foi só usar a mochila, Aquele grande martírio, Conheceu ser um castigo, Por causa da soberbia, Andou em grande perigo, O mais pobre que houvesse, Era o seu maior amigo, Se era mulher a baronesa, A cada uma dava um vestido, Pobre não chegava lá, Para não sair servido, Como aqueles pobrezinhos, Ela já tinha sofrido, Aquele rei estrangeiro, Que a Jobão degredou, A paga dos cem milhões, Em consideração tomou, Ofereceu guerra ao outro, A coisa lhe arruinou, Mandou dizer ao Vino, Que cuidassem se arrumar, Os cem milhões em dinheiro, Ele havia de pagar, E era com grande juro, Não tinha o que apelar, Ao Vino então respondeu, Venha que estou armado, Tome cuidado da vida, Se não fica derrotado, Sua corte será tomada, E você morre enforcado, Enfim o rei inimigo, Guarneceu toda a fronteira, Com os vinte mil soldados, Logo fizeram trincheira, Esperando o rei Alvino, Com a sua cabroeira, Alvino chamou Jobão, E ordenou que marchasse, Com o seu exército armado, Ao rei estranho atacasse, E se contasse vitória, Prendesse ele e levasse, Jobão reuniu as forças, O exército e a armada, Atacou o inimigo, A bala e a espada, Tomou dez léguas de terra, Com a primeira avançada, E com o ano de luta, A guerra então terminou, Jobão tomou toda a corte, Prendeu o rei e levou, A presença do império, E este prisioneiro ficou, Tomou-lhe o território, A corte e o pavilhão, E a coroa do rei, Ele entregou ao irmão, E Jobão foi governar, Aquela estranha nação, Era um rei bondoso, Com justiça governava, E era de muita coragem, Todo mundo respeitava, Desde o soldado ao civil, A bem dele trabalhava, Mandou em todo o país, Pregar a religião, Que outrora o pessoal, Quase tudo era pagão, Com a doutrina cristã, Fez tudo ficar cristão, Enfim o rei inimigo, Alvino mandou soltar, Para um país estrangeiro, Mandou o exilar, Que para ele viver, Era preciso trabalhar, O sábio que a Jobão, Ao rei afiançou, Como ministro da guerra, Jobão ao mesmo botou, Com patente de general, A armada governou, Aquele rei inimigo, Quis se fazer assassino, Matar Jobão a traição, E o seu irmão Alvino, Armou-se de um revólver, E seguiu logo o destino, E Jobão com a esposa, Tinha ido passear, No reino do seu irmão, Foi a seu pai visitar, E deixou o seu amigo, Exercendo o seu lugar, Alvino foi avisado, Da visita do irmão, Mandou reunir o pavilhão, Mandou reunir o reino, E isso ao pavilhão, Foi uma festa pomposa, Em toda aquela nação, Convidou toda a pobreza, Para o rei acompanhar, E deu toda a liberdade, Para o mesmo saudar, Que era o pai da pobreza, Que chegava em seu lugar, Mais de quarenta milhões, De pobres acompanhou, A festa lá foi tão grande, Que a todos admirou, Jobão cheio de alegria, A todos cumprimentou, Quando estava no reinado, A festa em animação, Os pobres todos comendo, Gogalinha gorda e leitão, Apareceu um papagaio, No meio da multidão, Meu louro me dá o pé, Dizia o mesmo voando, E o povo achando graça, De ver o mesmo cantando, A princesa ouvindo a fala, Do louro foi se espantando, Lembrou-se que era o louro, Rezou uma ave maria, Quando entra o papagaio, Cantando cheio de alegria, Dá-me um beijinho meu louro, Novamente ele dizia, A princesa disse ao povo, Vamos fazer oração, Que é o anjo da guarda, Precisa muita contrissão, Rezar uma ave maria, Porém com grande devoção, O papagaio voando, Dizendo de calpé, Que tu estavas perdida, E salvaste a tua fé, Reza sempre para mim, Te encomendo a São José, Proferindo estas frases, Sentou no colo da princesa, E disse para a multidão, Só Deus é quem tem grandeza, Como estas ovelhas santas, Estão feitas uma beleza, Me dá um beijo meu bem, Outra vez ele dizia, O beijo era oração, O pai nosso ave maria, Era o beijo sagrado, Que aos fiéis ele pedia, Aí disse ao papagaio, O silêncio quer emprestar, Senhores o rei tirano, Deseja então se vingar, Anda de arma na cinta, Para dois justos matar, Ele anda disfarçado, Em trajes de peregrino, Quer matar o rei Jobão, E o meu senhor Alvino, Precisa muito cuidado, Com o cruel assassino, Deu-lhe todos os sinais, Que o monstro possuía, Quando o papagaio falava, Em todo o país se ouvia, Em cada canto da cidade, Eles botaram um vigia, Disse o louro, Que o rei, Ainda estava pagão, Porém não o matassem, Fizesse dele cristão, E ensinasse os preceitos, Da cristã religião, Quando ele se convertesse, Não deixasse ele a toa, Como a alma de Jobão, A dele seria boa, Mandasse para o país dele, E lhe entregasse a coroa, A sua lei será justa, Entre toda a humanidade, Não cometerá um crime, Que ofenda a divindade, Não duvidem do que digo, Que é uma realidade, Então perguntou Jobão, Foi o louro que me salvou, Daquele grande perigo, A casa paterna me levou, Disse ele, Você não viu, Quando a ave lhe pegou, Eu era o papagaio, Que a tia levando, No sono não observar-te, Quando eu ia te falando, Pedi a ti um beijinho, Porém estava sonhando, Disse Jobão, Eu me lembro, De tudo o que se passou, Ainda tenho lembrança, Quando o louro me pegou, Só não me lembro quando, Na cama ele me botou, O papagaio respondeu, O justo é sempre valido, Deus ama o pecador, De seus crimes arrependido, Dá-me um beijinho meu bem, Que ficarei agradecido, Despediu-se e foi embora, Quando ia muito além, Dá-me um beijinho que eu, Te darei outro também, Se precisares de mim, Reza que o louro vem, O rei inimigo foi preso, A presença de Jobão, E do imperador Alvino, Tomaram as armas e então, O batizaram ali, Pois ainda era pagão, Botaram-no no convento, E o rei se converteu, Viu que vivia errado, De tudo se arrependeu, Jobão entregou-lhe a corte, Foi santo quando morreu, O rei pediu Alvino, Daquela guerra perdão, E Alvino perdoou-lhe, Por ser também um cristão, Esse ficou sendo amigo, De Alvino e do irmão, O nobre imperador, Teve pouca duração, No dia de sua morte, Mandou chamar a Jobão, Então ali entregou-lhe, A corte e o pavilhão, Tornou Jobão a ser rei, Daquele grande país, Morreu já muito velhinho, Ficando a pátria feliz, Seu filho foi sucessor, Assim a história diz, Morreu Alvino e a princesa, Todo cheio de santidade, Deixando naquela gente, A mais profunda saudade, Um filho ficou governando, Toda aquela humanidade, Então na hora da morte, Daquela santa princesa, Apareceu o papagaio, Cheio então de surpresa, Dizendo minha senhora, Já está uma beleza, Beijava os pés da princesa, Alegremente cantava, Olhando para o céu, Como quem a morte tardava, E no corpo da princesa, Muito perfume deitava, Assistiu a morte dela, E de Alvina de Jobão, Quando foram para o túmulo, Acompanhou-os então, Ficando todos os assistentes, Em profunda comoção, Depois que aqueles corpos, Eram então sepultados, Desapareceu o louro, Cantando o hino sagrado, Osana a Deus nas alturas, Justo, bondoso e amado, Livrou Jobão do perigo, Uma ovelha arrependida, Isolada na prisão, Sem esperança de vida, Literatura de cordel, Imagens do sertão, Essa é a parte 2, Da história, Do papagaio misterioso, E os sofrimentos de Jobão,